E vem com o Brasiliense, vem com o Aldo, invade a grande área de dois, a marcação tira, defesa do Tarradinho, mas a bola sobra, cruzamento para o Dijinho de cabeça, gol! Gol! Bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar! E do Brasiliense! Nunes Camisa 9! 27 segundos do segundo tempo! Tentou o rumo, o Aldo não deu certo, na segunda o Nunes cabeceia firme de Cuca Legal e coloca no fundo da rede! Está aberto o placar aqui no estádio Abadão e Ceilândia! Agora no placar da Torreira de Esportes, o bolo brasileiro da Guatinga, aqui em Fernando de Campo, 34 minutos, Gustavo Figueiredo, tem 11 minutos para acabar o jogo, está decidido ou não tem nada decidido aqui? Então, Reni, segura, vem de novo o Tarradinho, atenção Senna, vai cruzar, invadiu, olha, cruzamento, opa, pênalti! Penalidade máxima para o Tarradinho! Derrubaram o Senna e o ato não ditubiou e marcou o Galo! A primeira jogada do Senna pela equipe do Tarradinho, a primeira jogada do 11 Senna... Vamos ver o que a torcida vai gritar, pode ser gol do Tarradinho, segura que garante a atenção, vai cobrar, Ebert Nunes, atenção, partiu, Ebert bateu! Ebert Nunes, atenção, partiu, é? As bandeiras bem volando As torcidas bem lirando Vindo a rede balançar Educa Guatinga Ebert Camisa Número 9 37 minutos Segundo tempo Bateu bem, bateu no alto Tranquilo, sem chance de defesa Para o Pereira Está empatado o jogo agora